Grandes coisas nos fez o Senhor, por isso estamos alegres, Jesus está neste lugar, ô glória, aleluia, gostaria de chamar meu amigo, o compositor Jonathan Sebastião para me dar essa honra, cantar comigo essa canção que Deus deu para ele, ô glória, não adianta ter só os ossos, os nervos, a carne, tem que ter o Espírito, Levanta a valentia, eu creio, Jesus, que sentiram dor, ô aleluia, grande é o Senhor, adoro conosco nessa noite, Serão de mim, chorei, mas percebi, dá pra viver, já vi o alimento faltar, e posso afirmar, Dá pra viver, dá pra viver, ah, eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver, Eu sei que tudo isso é importante, todo mundo busca a pena que não quer, teve muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas que eu quero almejar, Eu sei que sempre a essência, mas se me faltar, mas sem Tua presente, eu vou tremer, Hum, eu consigo viver, não consigo viver, não consigo ver, eu consigo viver, sem essa arma, Mas em Deus não dá, mas em Deus não dá. A graça é meu peço em ter amigos e em brindar a dor de um esfruto. Mas em Deus não dá, mas em Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos faltos, mas em Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu só sobrevivi sem Deus, mas em Deus não dá. Ah, Jesus, quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, passou firme na minha cabeça. Eu disse, o Senhor deu essa composição pra ele, mas Jesus tá falando tanto comigo, porque eu sei o que é passar por necessidade. Se Deus estudou essa composição, foi porque você sabe que você enfrentou. E eu, nos meus dez anos de idade, lá no interior de Entre Rios, eu via o que era passar por necessidade. Eu vi o alimento faltar na minha casa. Teve dias que só tinha cuscuz de manhã, cuscuz de tarde e cuscuz de noite. Mas sabe que também tinha na minha casa a presença de Jesus. E ele me fazia entender que podia faltar feijão e arroz, mas a presença dele estava lá. E de que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? E de que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? E de que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? E de que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Pela misericórdia de Deus, eu tenho muitas canções aí pelo Brasil todo. Mas, pastor pregando aqui, eu tenho ele como um pai pra mim. Pastor André Barbosa pregando. E Deus me fazendo lembrar muitas coisas. É verdade, existe um processo. Às vezes as pessoas pensam que a gente caiu de paraquedas, mas... Rapidamente, eu contei pra alguns irmãos, mas muito não ouviram. Quando eu escrevi essa canção, eu tinha acabado de passar pelo processo da depressão. E eu comecei a me lembrar de coisas que eu tinha vivido. E um dia eu cheguei pra minha esposa e disse pra ela, Nega, eu tô com uma saudade tão grande da presença. Alá, eu acerê, Mica, eu acerê. Aí ela disse assim pra mim, Ô meu filho, Deus tá 24 horas presente aí, é só você ir orar e falar com ele. Aí eu disse, tá bom. Aí entrei no quarto, peguei o violão, orei e ficou um pôr. Aí quando eu tava escrevendo, ela disse assim, Vem cá, tu tá escrevendo o que aí? Em vez de só escrever pra um homem, vai escrever sobre a presença? Vai escrever uma canção que glorifique a ele? Aí eu peguei o violão, E eu comecei a me lembrar de coisas que eu coloquei nessa canção. Quando eu digo assim, Pra o começo da nota, Amigos se esqueceram de mim, Foi na depressão, não tinha ninguém. Chorei, mas percebi, Dá pra viver. Aí a segunda estrofe do alimento, É porque eu passava tanta fome, Que teve um dia que eu me sentei, pastor, na mesa, Com meus dois irmãos, não tá mais aqui. Aí ele disse, Mãe, eu tô com fome. A gente esperou meu tio chegar, já era quase 10 horas da noite. E quando ele chegou, só deu pra dar um pão pra cada um. Aí eu me lembro de ver meus irmãos chorando na mesa, Porque só tinha unha, minha mãe disse, Só tem esse, meu filho. Aí eu chorei por ele de ver chorando, Aí eu me lembrei disso, Eu disse, Já vi o alimento voltar, E eu passo a limpar, Dá pra viver. Não durava três meses no emprego. Eu vi a porta não se abrir, Doeu, mas percebi, Dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante, Todo mundo diz, Só quem é que não quer, Tem muitos alunos, Fartura na mesa, Portas abertas, Qualquer uma beija, Eu sei, Eu sei, Eu sei, Eu sei que é genial, Mas se me faltar, Eu sei, Mas sem essa presença, Sem essa presença, Sem essa presença, Que é o meu, Eu consigo liberar, Eu consigo liberar, Eu consigo liberar, Seus aplausos, Mas sem Deus, Mas sem Deus, Mas sem Deus, Mas sem Deus, Seus aplausos, Eu consigo me levar, Seus aplausos, Mas sem Deus, Mas sem Deus, Mas sem Deus, Mas sem Deus, Viver longe de altar, Longe do palco, Por tantos anos, E eu acredito também, Que se Deus, Deu essa letra para ele, Ele passou por tudo isso, E eu me indiquei, Que é demais com essa canção, Quando eu ouvi ela, Pela primeira vez, Eu disse, Eu preciso fazer um curto, Porque essa canção, É a minha história, As partas também, Já se fecharam para mim, Mas Jesus, Sempre estava dizendo para mim, Ora, Minha filha, Eu sou suficiente, Para você, Eu sei que essa canção, Que Deus deu para ele, Não foi para falar só com ele, Deus está falando com você, Assim como ele visitou, A tua canção, Através dessa canção, Ele visita a tua história, E ele tem um futuro melhor, Para você, Ele tem mudança de vida, Ele tem mudança de história, Ele tem coisas grandes, Despermação, E de que adianta, Ter o mundo inteiro, Sinto a presença, De que adianta, Tanta influência, Sinto a presença, Não vai de nada, De que adianta, Para o mundo inteiro, Sinto a, Recebe dessa presença, Que ela está passeando aqui, O Espírito Santo, Batacada, No íntimo, Oh, no íntimo, Oh, no íntimo, O Espírito Santo, Ele conhece você Ele conhece você Ele te chama a nossa voz Ele te chama a nossa luz Ele conhece as suas necessidades Ele sabe o que você precisa Ele sabe o que está faltando na sua mesa Na sua dispensa Mas Ele está dizendo não me deixe Não me abandone, não deixe a minha presença Não me treque por nada Não me treque por nada Não consigo viver hoje na fã Não consigo viver E essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus Dá pra sobreviver sem ter amigo E enfrentar a dor Eu me lembrei do momento Em que eu pegava o microfone pra cantar Com a juventude que eu sempre fui líder de jovens Meu ministério cantando carreira solo só tem quatro anos só Quando Jesus quer fazer Ele faz muito rápido E eu me lembro de quantas vezes eu pegava o microfone Com a minha voz rouquinha E ainda mexiam no microfone pra piorar Erravam a nota pra piorar E eu dizia Jesus O que que está acontecendo aqui Quando eu chegava em casa Dizia pra mãe Mãe Mexeram no microfone Desligaram o microfone Erraram a nota Porque eu me achava um pouco Porque quando a gente quer dar o melhor pra Deus Sabe aquele versículo O zelo da tua casa Me devorará Quanta gente quer dar o melhor pra Deus Muitos não entendem E eu chegava em casa triste Sabe o que meu irmão dizia Você pode estar sem o microfone Mas você tem a presença de Jesus Eu consigo viver longe da fé Eu consigo viver Mas sem Deus Mas sem Deus Dá pra sobreviver Sem ter amigos Quantos se distanciaram de mim Porque eu não acredito Eu não me espero de Deus Pra minha vida Mas eu entendi Que com a presença de Jesus Eu vou avançar Eu vou avançar Eu vou avançar Você vai avançar Você vai avançar Eu vou avançar Eu vou avançar Eu vou avançar É a presença É a presença É a presença É a tela que a gente precisa Amos Quem sabe você não tenha um microfone Quem sabe você não tenha muitas oportunidades Mas eu quero dizer pra você Você tem a presença de Jesus E essa presença Ninguém tira de você Pode tirar o microfone Pode tirar a carga Pode tirar muita coisa na sua mão Como fizeram comigo Mas a presença não tira A presença está em você Você está cheio da presença Na encerrada clara E refrão com Deus Eu consigo viver Hoje na fé Eu consigo viver Sem essa E mais sem E mais sem E mais A presença está em você E enfrentar a dor E o excluído Mas Eu consigo Sem Deus não dá Mas Sem Deus não dá Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas Sem Deus Mas Sem Deus Eu aprendi Eu aprendi Quando tudo passa Quando passa Mas é uma palavra De Jesus permanece Sobre você Ou mais Sem Deus Sem Deus Sem Deus Não dá Aparece nós Aparece nós Sem Deus 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 Amém.